Olá pessoal, aqui eu vim trazer pra vocês mais um almoço de domingo com 11 anos com ajuda. Esse é o meu almoço de hoje. É uma batata doce, devidamente cozida e corada. Temos aqui o nosso macarrão pena, que eu adoro, temperado no molho de manjericão. E aqui uma simples carne moída, super bem temperadinha, ao ponto, porque aí se torna um macarrão boloniza. Mas eu gosto de botar separado, porque às vezes você bota a carne moída por cima, na hora da pessoa servir não pega muita carne moída e vice-versa. Então se a pessoa também tiver vontade de comer, a carne moída come. Também temos aqui o meu macarrão. As pessoas costumam dizer que macarrão sem queijo é igual almoço em beijo. né? Mas eu gosto muito de queijo parmesão no meu macarrão. Aqui é um almoço simples, almoço que é a essência do meu canal. Apresentar pra vocês coisas simples, coisas que eu como no dia a dia. Então esse é o meu almoço de domingo, né? Para apresentar vocês. Tá bom, meus amores? Sem nada de muitas pavulagens, né? É o que eu tô fazendo, é o que eu gosto de comer, é o que eu vou comer hoje com a minha família, minha pequena família. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam aí na casa de vocês. A batata doce, que eu amo de paixão, batata doce e é muito boa para a saúde, acho que todos sabem disso, né? Assim como a carne moída também é de fácil digestão, né? Ainda mais para as pessoas que já têm uma certa idade, como eu, né? Então tô aqui apresentando pra vocês. E vocês passam aí na casinha de vocês. E sempre assim, curta colocar uma coisinha, assim, numa bandejinha legal, mesmo que você seja sozinha, mesmo que você molhe sozinho. Sempre fica bacana arrumar uma mesinha, sempre gostei disso. Botar uma bandejinha bacana, um pirex ou um pratinho bonitinho, sabe? Porque é como... Cozinhar é como se vestir, é como moda. Você tem que se vestir pra você. O menos é mais, né? Eu espero que vocês gostem. Dê o likezinho de vocês, dê o joinha de vocês. Se inscreva no canal. Clica lá no sininho pra receber novas notificações. E me siga no Instagram, cozinhando com o Jodark. Um bom domingo a vocês, muita paz, muita saúde. Um ótimo início de semana para todos nós.